O problema é bem maior do que se imagina, porque assim como acontece nos casos de violência contra a mulher, a violência de cunho sexual contra crianças e adolescentes no território maringaense tem subnotificação superior a 90%. A afirmação é de Aline Câmara, secretária municipal da criança, que nesta quarta-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente, promoveu no plenário da Câmara Municipal de Maringá uma audiência pública para definir ações que ajudem a antecipar os casos de violência. A secretária explica que o que se faz atualmente é proteger crianças e adolescentes que já foram vítimas de abuso e que é preciso reverter esse quadro com ações de prevenção. Falar de estatística, na verdade, é um ponto nevrálgico, porque hoje, infelizmente, os números não traduzem a realidade. Apesar da gente ter números altíssimos, a gente estima que a subnotificação seja de pelo menos 90%. Então, para cada dez casos que a gente possa imaginar que são reais, apenas um chega ao conhecimento do poder público. Então, a gente tem nove casos que não são denunciados, que não são sequer mencionados. Então, muito tempo se vai para que a criança, para que o adulto perceba que foi vítima de violência em algum momento da vida. Hoje, estatisticamente falando, o lugar da violência sexual contra a criança e adolescente é dentro da casa, é dentro da família e é um lugar que o poder público não chega muitas vezes. Então, esse é o grande desafio para a gente, inclusive, debater hoje nessa audiência pública. Como acessar a família, como chegar às famílias, como garantir que essas crianças estejam seguras. E como garantir política pública para enfrentar de forma preventiva a violência. Muita gente foi, é ou será, e o medo de falar e tantas outras situações impedem muitas vezes que as pessoas, de fato, falem sobre isso. Então, realmente a gente tem a noção que possa sim ter acontecido, estatisticamente falando. É bem provável que tenha acontecido com muitos dos que aqui estão. Mas, para além disso tudo, a gente realmente entende que a informação é o melhor caminho. Então, quando a gente começa a debater e começa a falar sobre esse assunto, a gente percebe que a sociedade vai ter mais ferramentas para enfrentar essa violência. Muita gente ainda tem, no imaginário popular, de que a violência sexual é só quando tem a conjunção carnal, quando há sangramento, quando há penetração. Mas a violência sexual vai muito além disso. O passar a mão, o submeter a criança a assistir algum ato, mesmo que a criança não seja tocada, tudo isso é violência sexual. Ainda que seja de forma virtual, então é importante a gente levar a informação para a população, a gente abrir esse canal de comunicação para que as pessoas saibam o que é a violência sexual e saibam prevenir, principalmente, saibam como trabalhar isso, reagir, como preparar as crianças, como estar atenta aos sinais. Segundo a psicóloga Patrícia Michiori, só em 2021, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, do CRIA, registrou mais de 1.200 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Em 2022, o número de denúncias já é superior a 500. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, também participou da audiência pública na Câmara. Para ele, além do repúdio à violência que deixa traumas irreversíveis, é preciso desenvolver ações que garantam proteção às crianças. Essa é a temática mais importante que existe, porque a violência tem que ser repudiada de todas as formas, contra qualquer pessoa. Agora, a violência sexual contra crianças e adolescentes provoca traumas irrecuperáveis. Então, temos várias ações nessa área. Criamos agora a Secretaria da Criança e Adolescente, exatamente particular, todas as forças envolvidas, todos os segmentos, sociedade civil, igrejas, órgãos públicos, ou seja, todos nós juntos possamos estabelecer as regras que nós vamos todos trabalhar e cobrar as ações para a gente garantir que as pessoas, as crianças, em especial adolescentes, sejam protegidas. Nós temos que dar visibilidade. Eu, na minha fala, eu destaquei as alunas, alunos de estudo e educação, que todos acompanharam uns três meses atrás, mais ou menos, levantaram uma bandeira, denunciaram professoras, professores ali do colégio, e a partir daquilo ganhou uma discussão muito grande. Então, é preciso a gente dar oportunidade para aquelas que são vítimas, aqueles que são vítimas de violência, poder falar, poder reclamar, poder buscar apoio, porque muitas vezes elas não têm essa oportunidade. A ativista social Leona Moriali acompanhou de perto a situação denunciada pelos alunos do Instituto Estadual de Educação de Maringá. Leona é formanda do Instituto de Educação e diz que foi procurada por crianças e adolescentes que se sentiam vítimas de abusos. A acadêmica é de colégio público. Então, hoje, eu vi a necessidade de trazer esses relatos exatamente para sensibilizar as pessoas de o quanto está ocorrendo isso aqui em Maringá. Eu estou atualmente me formando tecnóloga e ainda existem os relatos de que a violência sexual está acontecendo. Dentro de casa, dentro das igrejas, dentro das escolas e de todos os outros ambientes, como foi pontuado. Então, a gente precisa trazer esse olhar à sociedade de que isso acontece, precisa ser falado e precisa ser levado adiante na discussão de que isto não pode passar despercebido. A gente acredita que a educação é a porta de saída. Então, ensinar as crianças a identificar esses sinais, esse abraço muito acalorado, essa proximidade extrema, vai além da conjunção carnal a qual foi citada. Então, não é necessário haver uma penetração. Até mesmo uma palavra, a colocação de uma violência com um ato físico é considerada violência sexual. Atualmente, a gente está tratando de possíveis casos, porque a gente passa, claro, pelas investigações para que tudo se comprove. Mas eu fui procurada, sim, tanto por crianças deste colégio, quanto por outros colégios que eu passei durante a minha caminhada. E a gente trata até mesmo de reconhecimento do ponto ao qual eu estou andando na rua e sou parada. Leona, eu lembro de você do dia da nossa manifestação. Obrigada por estar com a gente. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, os relatos vêm de forma natural e de forma genuína, porque as pessoas começam a confiar em você. Não, esta pessoa realmente está do meu lado e eu preciso levar isso ao conhecimento. Ajuda a quebrar o silêncio. Ajuda, porque o silêncio ainda é a maior barreira. O vereador Alex Chaves, líder do Executivo na Câmara, disse que o Legislativo tem trabalhado em conjunto com a rede de proteção à criança, formada por órgãos como Conselhos Tutelares, Secretaria de Assistência Social no Cria, Secretaria da Criança, entre outros, para que disponham de recursos e instrumentos que ajudem vítimas de violência, mas que sejam capazes também de evitar que esses abusos aconteçam. É muito triste quando você tem acesso a relatos de violência sexual, como os que estão sendo expostos hoje à tarde aqui nessa casa. E nós temos uma rede de proteção com Conselho Tutelar, CREAS, tantos serviços que se propõem a não só cuidar da criança ou do adolescente quando passa por isso, mas também criar uma política pública de prevenção, para que isso não aconteça, para que as pessoas estejam dispostas e motivadas a denunciar. Então, acredito que esse momento significativo, a casa lotada de pessoas da comunidade para discutir o tema, é importante para que a gente tenha ações efetivas nessa área. Gesiel Carrara, um dos dez conselheiros tutelares atuantes em Maringá, diz que a violência aumentou muito durante os últimos dois anos de pandemia e que apesar de a violência ser presente em todas as camadas sociais, a vulnerabilidade social é um dos fatores que contribuíram para o aumento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O enfrentamento ao combate à violação de direito da criança, ele acontece em todas as esferas. E talvez a principal fonte de enfrentamento é o desenvolvimento social coletivo, a acessão das famílias em vulnerabilidade social. Principalmente, não que não possa acontecer violação de abuso sexual em classe média, classe alta, mas as crianças mais vulneráveis ficam mais expostas a essa violação. Dentre outras violações, podemos caracterizar que a violência sexual, a violação da intimidade de uma criança é uma coisa abominável, porque marca e cria sequelas para uma vida toda, um adulto que vai ter todo um desafio de se esforçar, de se superar. Então, são violações gravíssimas e que somente o amplo debate e as políticas públicas destinadas à proteção integral dessas crianças, podemos protegê-las. Pois é, né? Então, e quando a gente fala de políticas públicas, se parte hoje dessa audiência pública e a gente sabe que é complicada a coisa, porque vocês mesmos notaram o aumento da violência durante a pandemia. Mais tempo dentro de casa, as crianças com menos convívio social, isso também é um fator importante, né? Isso, o Conselho Tutelar, ele trabalha com a rede, ele trabalha sabendo se todos os órgãos de proteção estão, de fato, disponibilizando o serviço que aciona a proteção para essa criança. Desde escola, creche, centro esportivo, CRAS, creche, são redes de serviços de público disponível para trabalhar a promoção das famílias e a proteção das crianças. Com o fechamento das escolas, as crianças ficam expostas a um risco de violação, porque as violações de punho sexual acontecem muito dentro do núcleo familiar, onde circulam pessoas de confiança da criança. E quando essas crianças já estão sofrendo esse tipo de violação e vão para a escola, a professora identifica a alteração no humor, no comportamento, no rendimento escolar, e passa a se fazer um acompanhamento investigativo, até que chega um ponto de que, de fato, tem que haver uma investigação criminal sobre o comportamento daquela criança, uma vez que ela pode ter verbalizado que está sofrendo um abuso, ou pode ter demonstrado através de um desenho, ou pode ter demonstrado através da sua alteração de humor. Aí essas crianças passam, então, a ser acompanhadas pelo serviço de rede de proteção e tentam se identificar com aquele que está causando dano a essa criança, para que ele possa responder criminalmente e a criança ser afastada da presença desse suposto agressor. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Maringá, professor Ailton José Morelli, disse em entrevista ao Fato Maringá que o Brasil muito discutiu e muito deixou de discutir sobre o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes nos últimos anos. O que a gente está vendo é um momento muito importante mesmo, são anos e anos que o Brasil tem discutido e muito não discutido. Então, o principal de hoje dessa audiência é quebrar o silêncio do tema e aproveitando, quer dizer, a Secretaria da Criança, o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente e toda a rede, de partir dessa audiência e iniciar um trabalho mais amplo de um plano municipal geral de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora, o senhor esteve à frente da Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Maringá. E ali é um ponto seguramente nevrágico que se pode observar a violência dentro de casa e se parte justamente das questões sociais, das dificuldades sociais, da crise econômica, da injustiça social. A violência contra a criança é também uma forma de injustiça social, na verdade, deriva disso. Em parte, sim, mas a gente vê muita violência sexual no que a gente chamaria de cidade, de famílias de bem, vamos dizer assim, onde nós não temos necessariamente uma relação direta de violência sexual com a questão econômica. O que nós temos mais é a questão da relação com, vamos dizer assim, famílias que não têm conversa, famílias dominantes, então isso é muito forte. E a própria violência sexual a gente encontra em diferentes lugares, na escola, na igreja, entre os amigos. Então, por isso que a gente fala, a quebra do silêncio é um processo que o Brasil ainda está iniciando, até para entender melhor esse fenômeno e aonde ele acontece e como ele acontece. E qual é a fotografia aqui na cidade de Maringá em relação à violência da criança e do adolescente? Maringá é um pouco uma cidade diferenciada, quer dizer, como ela tem uma quantidade grande de entidades, uma rede bastante forte, né? Então isso, por exemplo, a gente tem um plano municipal, então isso acaba gerando um reforço, vamos dizer assim, nessa proteção da criança. Mas mesmo assim, o que a gente verifica é, por exemplo, alguns anos atrás nós não tínhamos nem o NUCRIA, que é a delegacia especial, e nem tínhamos uma quinta vara especial relacionada à criança. O número, vamos dizer assim, que a gente tinha era um número baixo, que seria muito bom se fosse verdade, né? Porém hoje nós temos basicamente mais de mil escutas, né? Então você vai de 50 casos efetivos para 250 casos quando já temos esses casos, e hoje mais de mil escutas por ano, né? Isso quer dizer o quê? Que a sociedade está quebrando esse silêncio. Ah, mas agora... A sociedade não tinha muitos instrumentos também ao qual recorrer, né? Era um menos, agora temos mais instrumentos, pensamos nos 10 conselhos tutelares, pensamos na Secretaria de Ação Social, agora na Secretaria da Criança, mais instrumentos, ou seja, essa violência estava muito mais escondida antes. Sim, é o que a gente acredita, né? Porque a partir do momento que você tem exemplos, né? Quando não cria estabelecido, você tem processos que estavam parados há muito tempo, né? Então hoje é mais rápido, hoje você tem uma atividade mais efetiva, e isso dá segurança, até para as próprias crianças poderem fazer essa denúncia. Hoje elas fazem a denúncia, né? E quebrar esse silêncio é muito importante. Então vamos apelar a toda a sociedade que faça denúncia, que vá aos órgãos que são responsáveis por isso e denuncie casos de violência dentro de casa. Isso, porque uma coisa é muito importante, não existe um local privilegiado, porém, basicamente 60% em torno dos casos acontece dentro de casa ou com familiares, ou com parentes, ou com amigos, né? Ou seja, não tem um lugar específico. Acontece na escola, acontece nos hospitais, acontece na rua, né? Então é importante realmente, como disse, em todos os lugares. Hoje a gente diz, principalmente a escola, porque é onde a criança está passando mais tempo. Então a escola hoje precisa ter esse respaldo. O professor precisa ter esse respaldo para que a criança se sinta mais à vontade para poder fazer as denúncias. No próximo domingo 22, em frente ao Instituto de Educação de Maringá, acontece, a partir das 9 horas, a primeira mobilização de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A manifestação pública é organizada pela Secretaria Municipal da Criança.